E aí, como é que você tá? Tá online? Então escuta só. Boa aí galera, tô de novo aqui, tô de novo aqui. Eu, Lucas Saraje Oliveira, o Águia do Povo. Gente, nós estamos aqui com a professora Márcia Saraiso. É isso, a professora Márcia Saraje, agora o quadro de quem entende do assunto, de quem sabe como é que se faz, ela que é bacharel em Teologia, né? Reconhecido pelo MEC, graduado, é isso aí, isso aí. Não vamos fazer muita propaganda aqui não. A gente tem muito tempo, mas ela sabe do assunto. A professora Márcia Saraje, Teologia, na verdade. E minha querida, na sua opinião, o que é a internet para você? A paz do Senhor, primeiramente, né? A internet eu vejo como uma benção, né? Um meio de nós nos comunicarmos com o crente, com o não-crente, com pessoas que estão carentes, pessoas que precisam de uma palavra. Às vezes você não pode ir lá, mas você pode dar uma mensagem, dar um recado, que vai edificar a vida daquela pessoa lá, que tá necessitada de uma palavra. Verdade, verdade. E minha querida professora Márcia Saraje, qual o site que você mais gosta? Eu gosto muito do Orkut. Olha aí, olha aí, olha aí, é nóis, é nóis, é nóis. O Orkut, gente, é uma benção. Eu já tô até virando Orkuteira, porque a gente tem visto Deus operar de uma maneira tremenda. Por exemplo, pessoas que conversam com a gente, contando seus problemas, dificuldades, né? E aí, tu dá uma palavra, aí tu vê a pessoa dando testemunho do que aquela palavra fez na vida da pessoa. Eu gosto muito do Orkut. Olha, tem que saber usar o Orkut, né? Tem muita gente usando o Orkut pra paquerar, namorar, marcar encontros. Fofocar. Encontros que muitas das vezes levam à morte e por aí afora. Tem que saber usar a net. Ah, tem muito grande também que não sabe, né, irmão? Não sabe usar a internet e acha a internet coisa do diabo. A internet é coisa do capeta. É coisa do capeta. Inclusive, tem comunidade aí que, gente, não vale nada, sabe? E tu vemos todas as vezes cristãos entrando em comunidade como essa, que não vale a pena. Olha, tem crente na comunidade. Eu sou vando super pop. Olha só. Tem crente na comunidade. Tem comunidade que, cara, que eu não... Minha imaginação é muito palavrão, entendeu? São crentes. São crentes, crentes que estão aí. São crentes, são crentes. Olha, por exemplo, eu sou coordenadora também do Ministério Águia. Então, nós exploramos a internet todo jeito, jogando nossos vídeos, pantomimas, peças faladas. E nós ouvimos testemunho tremendo de pessoas que contam que Deus diz casamento restaurado vendo os vídeos da internet. Então, é Deus agindo, irmãos. É saber usar mesmo a internet. É verdade, é verdade. Eu leio, eu leio, eu leio. A internet, ela tem que... Você sabe, olha, por exemplo, a TV Águia Net. Você está assistindo a TV Águia Net, ela já está falando sobre um assunto saudável. Não tem nenhuma pornografia, não tem nenhuma palavra, não. E você, você já está se edificando com esse assunto, não é verdade? Quantos muitos estão aí assistindo o vídeo mudando, assistindo o último capítulo de novela que perdiu que está na internet. Então, são essas coisas. São essas coisas que surgiram. Ó, tem uma coisa aqui, interessante. Eu já... Estão erradas, não é, irmão? Muitas coisas erradas na internet, né? Olha, fala um pouco aí sobre o que diz a TV Águia Net. E o que diz a TV Águia Net. Olha, eu... No meu oculte, no meu e-mail, jovens falam pra gente o seguinte. Muitas das vezes são proibidos por seus pastores. Se tiver oculte... Gente, se tiver oculte pra fazer amizade, vão ser disciplinados da igreja. Isso aí é uma ignorância. É pastor que não tem visão. Entendeu? O negócio é conscientizar nossos jovens. Dizem que eles têm que saber usar. Têm que ensinar. O ensino é pra isso. É pra orientar. Entendeu? Infelizmente, Luca e Isaac, a gente soube dessa ignorância. É verdade. É triste, né? Mas é triste. É triste. Os líderes desses, né? Não terem visão. Estou falando mal da internet. Quando a gente pode usar a internet para pregar a palavra de Deus. O forte, um dos grandes poderes, um dos grandes passos de evangelização tem que ser a internet. Porque tu consegue evangelizar pessoas que tu não pode evangelizar pessoalmente. Pois é, gente. Espero que vocês estejam gostados desse assunto da internet. A gente vai ter uma entrevista com a nossa professora Marcia. Será de teologia. Professora de teologia. Bacharão em teologia. Muito requisitada, na verdade. E é isso. Pois é, gente. Agora nós vamos falar sobre o assunto. Olha, fato venérico. Fato venérico. Fato verídico. Fato real. Que aconteceu o seguinte. Um jovem conheceu uma moça pela internet. E está doido por ela. Ele quer se encontrar com ela. Não sabe como ela é. A família está contra. Ele quer se casar com ela. Porque ele está doido. Está doido. Está doido. Está doido. Ele achou ela bonita. E não sabe como ela é espiritualmente. Entendeu? Uma pessoa pode ser uma coisa pela internet e outra. Não é verdade? Eu queria que a senhora falasse sobre isso, irmão. Isso me deixa com raiva. Fale aí. Fale aí. Olha, isso aí é coisa séria. Esse problema que ele está falando. Gente, isso não é historinha. Isso é real. O jovem está tão agoniado que ele quer casar. Olha, subimos de um caso hoje de manhã. Um jovem do teatro A e o Rafael contando. Que um colega dele foi se contar com uma moça. Loura, linda, rapaz. Quando se contou a menina, nem dente tinha. Oh, meu Deus. Quero dizer para os jovens. Jovem, adolescente. Você que está nos assistindo aí. Cuidado. Cuidado com esse negócio de namoro por internet. Isso é coisa séria. Saiba usar. Deixa Deus te usar. Faz a diferença na net. Cuidado com as comunidades. Seja uma benção. Canal de benção na mão do Senhor. Não seja uma pessoa presa fácil na mão do diabo. Saiba usar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Não é, irmão? Lucas, está lá. É verdade. É verdade. É coisa séria. É verdade. Agora, outra coisa, irmão. Outra coisa. A senhora sabe que aqui em Belém aconteceu um caso recente. Quanto tempo foi para a irmã? Para encher o caso? Quanto tempo foi? Trinta segundos. Aos trinta segundos. Quem sabe o que a senhora? Eu vou falar rápido. Mas teve um caso em Belém. É o seguinte. Ela era crente. Ela era crente. Ela foi marcar um encontro com o cara. Ela foi marcar um cemitério. Isso aí aconteceu. Ela foi morta em ritual de satânico. Em Belém do Pará. Aqui é a coisa da nossa cidade. É isso aí. Obrigado pela sua participação. Esse foi o nosso reino. Fiquem com o papai do céu, meus queridos. Aê! Tem gente que ainda não aprendeu a usar a internet. Jesus te bloqueou.